fala pessoal sou shake e vamos para mais um vídeo aqui no de estudos aqui no mini índice no dólar você está chegando agora tem um link aqui abaixo desse vídeo onde você acesse as playlists de vídeos para você está estudando é todo material você que é iniciante tem umas playlists do canal aqui para inscritos no canal então inscreva-se no canal entre para nosso grupo deixar o link na descrição também deste vídeo e todos os dias temos nossas aulas assim o mercado trabalhando e a gente junto com ele ali com o pessoal tem os vídeos ali da minha roda meu home office e ali tem o ea dele a galera ali conversando comigo tá se estão aí e todos os dias fazemos aqui no canal o mini índice e o dólar o estudo aqui o que pode ser o movimento tá para quem quiser entrar nessa sala do ea de é só entrar aqui www.shaketrades.com.br tem o ea de b3 lá só acessar lá ou entra no grupo chama lá o reitor e tá tudo certo vamos aqui para o estudo deixa o like vamos para o estudo pessoal e hoje o mercado trabalhou legal aqui e terminou no nem decisão no meio que o que temos para amanhã amanhã a gente pode ter um preço trabalhando aqui essa região aqui trabalhando essa região e vindo buscar esse ponto aqui ó tá e vindo buscar esse ponto exatamente nesses pontos vocês perceberem que onde eu anotei aqui onde eu marquei esses pontos aqui estamos falando de ponto de suporte resistência de precisão tá ponto de suporte resistência de precisão onde você pode estar trabalhando esse preço dessa forma tá você observar que pode ser um canal formação do canal é rompimento de um triângulo mesmo quem gosta dessas coisas tá onde ele pode testar aqui acumular aqui no rompimento cai mais um pouco e isso ele se manter dessa dessa desse jeito e se ele chegar nesse ponto aqui não romper pode ser que ele teste não mais uma vez aqui voltando desse ponto aqui voltando desse ponto a gente pode ter um preço buscando novamente lateralizando aqui né e buscando novamente a o topo lá tá partir do teste nesse ponto aqui tá não sabemos se ele vai movimentar bastante ou se ele abre já equipado num ponto desse ou acima de um ponto desse equipado e fica trabalhando aqui ó trabalhando aqui um pouco nessa região tá e não sai do lugar pode ser que alguma coisa nesse sentido também tá por ele está totalmente definido acima desse ponto aqui eu vou pensando em compra lembrando que ele pode dar compra novamente encerrar minha compra eu entrar em vendas tá então muita atenção a aos pontos e esse ponto que é um ponto fundamental aqui a gente tem um suporte aqui a gente tem uma resistência aqui a gente tem um suporte aqui uma resistência por isso que estamos marcando já esses pontos mas esses pontos intermediário não vou marcar então você presta atenção nesses pontos aqui também que é o caso do repique não da direção mas do repique do preço tá bom isso obviamente se ele abrir com um gap maior né ou abrir com um gap rompendo topos se ele rompe aqui a gente tenta buscar alta com ele se ele rompe o fundo abre gapada aqui pode fazer o teste e buscar fundo aqui ó ok vamos dar uma olhada no dólar e aí pessoal parabéns aí para quem pegou o dólar aqui o último a gente pegou bastante três de legal aqui do dólar né bem rápido a gente que gostei bem rápido aqui a peguei um um trade também bem bem legal hoje aqui no dólar aqui esse último treino a gente pegou também eu segurei o pessoal aqui pra pra pegar e segurar até o final segura até o final não precisa ter medo ele vai testar aqui ele vai tentar te tirar aqui esse aqui é esse que deu o primeiro alvo esse aqui foi o segundo alvo então assim espera que no final vai dar certo deixa que o mercado ti de de seu dinheiro não precisa nem ficar na frente do computador já tava ganha essa operação tá mas amanhã o que a gente tem para ele aqui a mesma coisa a gente pode se manter consolidado aqui aqui onde temos aqui um ponto de suporte resistência né suporte resistência depende do ponto que ele tá no teste aqui temos o eixo aqui onde pode dar compra testar cair aqui abaixo desse ponto tá caso ele não vem caso ele venha respeitar esse ponto aqui e pode acontecer o preço pode testar aqui e ele buscar essa alta e isso andar um pouco mais acima buscar o topo aqui pode acontecer algo nesse sentido tá então é isso que a gente vai aguardar o rompimento dessa região e essa oscilação na na dentro de uma a gente vai aguardar essa oscilação aqui dentro de uma zona neutra aqui de uma consolidação tá bom ele está nessa consolidação vamos aguardar se ele vem testar forma simples aqui se ele vem testar e volta abaixo se ele vem testar aqui acima ou já vem aqui testando segura um pouco aqui rompendo esse ponto rompendo o ponto de rompimento a gente acumula e vem buscar acima ou ele não ultrapassa esse ponto volta abaixo porque é com trato de uma consolidação no momento aqui ok então é isso aí que a gente vai ter é uma consolidação vamos esperar definição e até vamos fazer o nosso trade aqui tá abrir o rompido abrir o rompido em um desses dois pontos aqui pode fazer o teste ele você pegar uma conta aqui tá ele pode fazer um um trade assim e trabalhar consolidação né é trabalha testando aqui voltem pode trabalhar dessa forma tá temos nosso suporte resistência ali marcados tá bom então atenção aí a gente vai estar junto na sala é um dia pode ser um dia mais difícilzinho mas assim como hoje aí foi bem legal tá então se tiver sempre atento aí é dia de fazer dinheiro tá bom pessoal essa semana os primeiros dias não foram muito bons né foi aqueles dias truncados dia hoje é fraquinho muito travado né pessoal não gosta muito eu também não gosto que iniciante entre mas aí hoje compensou todos os dias hoje a compensa compensa todos os dias por isso que a gente vai trocando ideia mostrando para vocês é como filho operacional faz diferença e no no financeiro do mês por isso que todo dia fazemos as as mesmas coisas a o planejamento segue sempre certinho é perdas pequenas ganhos grandes e no final de tudo sempre vai ser recompensador no final um plano menos um plano de um mês para gente fechar o mês positivo tá bom pessoal valeu vamos para cima deixa o like compartilha e até a sala aí valeu um abraço até a próxima e aí e aí e aí